Oi, Loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, no quartinho de oração. E hoje eu quero falar com vocês sobre voltando pra casa melhor. Eu viajo pregando há mais de 30 anos. Viajo pelo Brasil e viajo pelo mundo. Já estive em mais de 40 países falando de Jesus e no Brasil mais de 1.600 municípios. E nessas viagens eu era meio sem noção. Então o que eu achava? Meu Deus do céu, eu tenho que levar Jesus pras pessoas? Eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que sair pra levar a glória de Deus? E eu preciso ser uma bênção aonde eu estou indo? Eu orava, eu jejuava, e eu saia de casa muito preocupado em ser uma bênção aonde eu estava indo. Mas os anos foram passando. Os anos foram passando. Até que Deus me ensinou uma das lições mais demoradas e difíceis da minha vida. A lição é a seguinte, muito simples. Lucinho, eu estou mais preocupado de você voltar pra casa uma bênção do que sair de casa uma bênção. Então eu descobri que a forma como eu volto pra minha casa, a forma como eu volto das viagens, a forma como eu volto do trabalho, a forma como eu volto da igreja, é mais importante do que a unção e a bênção que eu estou levando pra igreja. Muitas vezes está acontecendo conosco o que aconteceu com o Davi. O rei Davi saiu pra abençoar o povo, pulou diante da arca, foi uma festa, deu presentes pro povo, deu comida. Na hora que ele voltou pra casa, ele teve uma briga, uma discussão com a esposa dele. E a Bíblia diz que ele tinha voltado pra abençoar a sua casa, mas... Então eu vejo isso na vida de muitos de nós. A gente sai pra trabalhar, a gente dá o nosso melhor no trabalho, dá o nosso melhor na escola, dá o nosso melhor na igreja. E na nossa casa mesmo, fica sem... Ei, Deus hoje está usando esse vídeo pra te dizer, é mais importante a forma como você volta do que a forma como você vai. Eu levei muito tempo pra entender isso. Eu muitas vezes voltava tão cansado que eu descontava na minha família. Voltava irritado, voltava nervoso, né, por não ter dormido, por não ter comido direito. Descontava na minha família. E Deus me falou assim, eu não te fiz pra isso. Eu quero que você ore mais, jejue mais e busque mais a minha presença pra voltar pros seus, do que pra poder ir pros outros. E eu comecei a fazer isso. Gente, minha vida mudou. E eu quero deixar essa dica com você aqui hoje. A partir de hoje, busque mais a Deus na hora de voltar pra casa. Peça mais a unção do Espírito Santo na hora de voltar pra casa. Clame mais Jesus na hora de você voltar pro seu lar, da escola, do trabalho, da igreja, de onde for, do que quando você sai. Lá fora as pessoas, elas não te conhecem de verdade. Mas dentro de casa, é onde você tem que ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo que existe. Por isso esse vídeo hoje é pra isso. É pra te dar uma dica que eu levei quase 30 anos pra aprender. Mas que você pode aprender aqui hoje, com esses 3 minutos. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. Eu te peço, nos ensina a voltar pra casa melhores. Nos ensina a te buscar mais pra sermos bênção no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, na nossa garagem, no nosso banheiro, do que pra gente ser bênção no trabalho, na escola e na igreja. Ajuda-nos, Pai. Tenha misericórdia. Eu levei tantos anos pra aprender isso. Não deixe as pessoas levarem tanto tempo pra aprenderem isso, não. Eu peço o teu milagre sobre cada uma dessas vidas e que a gente possa voltar pra casa melhor. No nome de Jesus. Você gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá um like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra muita gente assistir. Passa na loja do Lucinho e adquire um dos melhores livros que você vai ler na sua vida é esse, O Homem do Céu. É a história de um chinês que está vivo hoje e que fez coisas muito loucas por Jesus. Lá também na nossa loja virtual tem camisetas como essa, Maranata, né? Temos bíblias lindas como essa daqui, uma bíblia floral pras mulheres com letra gigante. E nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis pra todo o Brasil. Também se você sonha em conhecer Israel, vem com a gente. Nós temos agora uma caravana em setembro, Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br e saiba lá os detalhes e venha. Se não puder ir nessa, entra lá também pra poder ler as nossas caravanas de 2024. Março nós vamos pra... Março de 2024 vamos pra Dubai e Israel. Outubro de 2024 vamos novamente. Então acessa lá, saiba todo o roteiro, as condições de pagamento e venha conosco. Março de 2024 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 Março de 2024